Tem os seus bens protegidos contra roubos. Protege os seus dados. E as suas ideias, as suas inovações, também estão protegidas? Propriedade industrial, um bem a proteger. No mundo das empresas, as inovações geram diferenciação, produzem valor, aumentam a competitividade. As suas criações e invenções originais são um bem, um ativo e material. E como qualquer outro bem, podem ser exploradas, cedidas, vendidas, licenciadas e até roubadas. E como qualquer outro bem, também devem ser protegidas. Proteger uma inovação é, aos olhos da lei, torná-la propriedade sua, propriedade industrial, o que garante exclusividade de mercado para a sua criação ou invenção, num dado território durante um determinado intervalo de tempo, impede outros de a copiarem e comercializarem sem a sua autorização, possibilitando-lhe atuar legalmente se o seu direito for violado. Permite-lhe comercializar o direito de exploração da sua criação ou invenção, em Portugal e no estrangeiro, possibilita a entrada em mercados internacionais e a transferência de tecnologia com muito mais segurança. Como se protege uma inovação? Apresentando o pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. São passíveis de proteção, invenções e tecnologias, desenhos ou modelos de produtos e sinais distintivos de produtos ou serviços. Mas atenção, patentes e design, já divulgados ao público, não podem ser protegidos. Nunca se esqueça, legalmente, as inovações pertencem a quem primeiro as protegeu e mantém protegidas. E uma inovação sem proteção pode ser agarrada por qualquer um. Mais informação junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dos Gabinetes de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial.